Então, antes, nós vamos antecipar a entrada do Frederico Livi com a agricultura sustentável. Ele está com a segunda entrevista, a segunda parte da entrevista que ele fez com o presidente da Agas, que é o Rogério Vian, lá de Mineiros, que é a agricultura sustentável, que é essa agricultura que nós praticamos com produtividade, que o pessoal lá da COP26 precisa ver, hein, Rogério? Então, Frederico, mostra aí a continuidade da sua entrevista com o Rogério Vian. Olá, Gil Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 3 de novembro, estamos de volta aqui ao programa Tempo Dinheiro com o quadro Agricultura Sustentável e hoje, novamente, com a entrevista que eu realizei com o Rogério Vian, que é presidente do GAS, o grupo de associados em agricultura sustentável. O Rogério Vian também é produtor rural lá em Mineiros, no interior de Goiás. E hoje ele traz em destaque, nesta edição do Tempo Dinheiro, o seu modelo de manejo de agricultura sustentável aplicado às lavouras, principalmente com o uso de produtos biológicos e também mix de plantas para cobertura de palha sobre o solo. Ele fala também do uso da braquiária em consórcio com o milho, muito importante também para trazer eficiência e menor custo de produção. Tá certo, João? Então, hoje nós vamos com o Rogério Vian, amanhã eu volto com mais Agricultura Sustentável. Vamos em frente, João Batista. Na verdade, o que a gente faz é muito simples, né? A gente fala que é o caminho do meio, né? A gente pega todas as agriculturas que existem, todos os modelos, da orgânica à convencional, chamada convencional, e traz todo mundo para o mesmo caminho. Vamos todo mundo para o meio. Como que a gente aproveita as ferramentas que existem em cada uma? A gente está usando ferramentas, são usadas em todos os modelos de agricultura. Aqui a gente fala de sintropia, aqui a gente fala de agricultura orgânica, aqui a gente fala de agricultura biológica, aqui a gente fala de convencional, aqui a gente tem permanecultura, tem todo tipo de agricultura aqui. Qual que são as ferramentas dessas agriculturas que funcionam no nosso modelo? Plantas de cobertura, que a gente falava mais cedo, antes de entrar no ar. É uma técnica muito usada, antiga, mas como que a gente faz isso? A gente escala isso, né? A gente falava do problema de sementes, né? Tem pouca quantidade de sementes no mercado para isso, né? Para essa finalidade. O que o GAS fez e criou de diferencial foi escalar o modelo, né? Como usar biológico em larga escala, como usar pó de rocha em larga escala, como usar a inundação biológica, usar a natureza a seu favor, né? A questão dos EMs, né? Que são os micro-órgãos deseficientes que a gente coleta na mata, reproduz e aplica na lavoura de novo. A questão do on-farm também, a gente faz muita bactéria, produção de bactérias e fungos na própria propriedade. Então, isso reduz bastante o custo de produção. Isso foi um diferencial. Escalar. Como escalar isso em larga escala? Hoje, o nosso grupo tem mais de 80 pesquisadores, entra em Brapa, institutos federais, né? Universidades que trabalham junto com o GAS, ajudando nas pesquisas, né? Nas pesquisas do campo, né? Muito bem. Ô, Rogério, você falou aí dos biológicos, muito importante para diminuir os custos de produção, né? Principalmente no uso de químicos. Isso também vai trazer um reflexo também na produtividade, sem dúvida nenhuma. Agora, como é que você está lidando com essa situação também da cobertura permanente de palha, né? Sobre o solo. O mix de plantas, como é que você tem trabalhado com isso? A braquiária faz parte desse sistema também? Sim, a braquiária é muito importante no sistema, principalmente nas regiões mais arenosas, né? Onde tem um solo um pouco mais frágil, né? Um pouco menos argiloso. É muito usado as braquiárias. O pessoal faz muito manejo de soja, milho e milho com braquiária, né? Muito usado. Depois solta o gado, é a terceira safra. O sistema mais rentável que existe na agricultura hoje é esse. Soja, milho e o boi depois, a terceira safra, né? E lugares onde ainda chove pouco ou está abrindo ar, então vai soja e depois já vai braquiária direto, né? Se faz braquiária e faz um pastejo já, depois coloca a braquiária, forma essa braquiária e coloca o gado depois para pastejar. E tem os mix de plantas de cobertura, que a gente faz muito na safrinha, né? Ou a gente deixa uma parte do talhão só para fazer, 20, 30% para fazer plantas de cobertura. Esse ano, inclusive, discussões internas, grupo de aproxórdia está muito forte isso aí, sabe? O pessoal, questão do milho, vai faltar uréia, está todo mundo preocupado aí com os insumos aí que podem faltar. O pessoal está começando a comentar muito de fazer mix de plantas de cobertura para dar um pozinho, para dar um descanso na terra, né? Porque qual é o motivo da gente plantar braquiária ou os mix de plantas de cobertura? Diversidade biológica. Não só a biológica, dos biológicos que tem as raízes de cada planta, mas também a característica de cada raiz, né? Cada planta tem um sistema reticular diferente, tem uma micorriza diferente. Então, cada planta que você colocar ali, você modifica a biota do solo, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente faz isso também muito com milho. Hoje, a gente usa milho com crotalária, com braquiária, com trigo morisco, com várias plantas que são simbiontes, né? Com as culturas, né? Então, assim, está tendo de tudo, cara. O pessoal do gás realmente faz uma salada de vegetais aí para poder aumentar a qualidade biológica do solo, né? A gente vê muita minhoca hoje nos nossos solos, né? Coisa rara, né? Diminui o impacto com químicos, né? Muita gente já do nosso grupo não utiliza mais cloreto de potássio, por exemplo, que é um insumo muito utilizado no país, a gente não usa mais. Então, favorece um pouco essa questão da biota também. E a gente inunda o solo biologicamente. A gente pega emes, faz captura na mata, faz a reprodução, coloca, usa os micro-organismos também específicos, né? Os BTs, os subtiles, amiloquiliquefaces, várias bactérias que tem na natureza. E também a gente faz esse controle das pragas através desses biológicos, né? Fungos também, usamos também muito macro e micro-parasitoides, né? A gente tem aí as vespas, né? Que fazem o controle do ovo da lagarta, o tricograma, também tem o telanomas que controla o ovo do percebejo. Então, a gente está conseguindo fazer um manejo realmente muito interessante. Aliás, muitos químicos não estão funcionando mais, né? Estão patinando. Então, a gente está vendo que esse manejo bem executado, bem monitorado, realmente com um manejo integrado de pragas e doenças bem conduzido, dá um resultado muito interessante. Os doutores aí que estão no terceiro, quarto ano aí de transição estão muito satisfeitos, realmente. É uma transição, né? Tem que fazer essa transição. É assim, ó. Ao invés daquele blá-blá-blá estéreo lá na Inglésio, aqueles bando de almofadinhas, aquela conversa que deixou o Biden dormindo, ele roncou, né? Claro, né? Uma porcaria de uma conversa. Por que que não leva o Rogério Vian? Fala assim, olha, eu tenho uma alternativa pra vocês. Nós já estamos platicando lá em Mineiros, lá no Goiás, lá em todo o sul do Goiás. Estamos platicando praticamente em todo o país, né? Ó, estamos eliminando, usando praticamente muito pouco o cloreto de potássio. Estamos inundando o solo de biológicos, né? De fungos, de plantas de todo tipo, né? De defensivos, né? Plantas amigas. Fica aí que você conversa de querer secar o agro-brasileiro. Vocês são os idiotas. Meu Deus do céu, vocês não passaram fome na vida. E aí E aí E aí E aí E aí